Oi gente, tudo bom? Vamos no vídeo de hoje. Eu irei tirar dúvidas de muita gente, principalmente meninas, que eu também tive essa dúvida. Ai, quero ter meu caixa de volta. Será que existe alguma química pra eu voltar aos caixas? Para, 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 para. Se você pensou isso, pode se desiludir, porque não existe química pra voltar às caixas. A não ser que você queira fazer babyliss, que você queira fazer escova pra ondular o cabelo, mas não. Não existe química para voltar às caixas. Esse processo se chama transição capilar. A transição capilar é o quê? É onde você passa do liso para o seu cabelo natural. E transição capilar não se resolve com química, minha querida. Se resolve com paciência e tempo, tá bom? Paciência e tempo são esses dois pra dar a transição capilar. Bom, o primeiro elemento aí da transição capilar é a paciência. Sim, gente, a paciência é o essencial. Paciência é o essencial pra você voltar aos seus caixas. Por quê? Transição capilar tem gente que demora de um ano, tem gente que demora quatro meses, como foi o meu caso, né? Claro que não é, eu não terminei minha transição, assim, completa, né? Só faltam umas partes, mas pra mim, eu já estou muito bem com o meu cabelo, assim, já estou muito bem. E tem gente que demora de um ano, dois anos, tá bom? Porque vai de você, vai, você tem que ter mais, por isso você tem que ter paciência. Porque você vai falar assim, ah, hoje eu quero fazer meus caixas, hoje eu quero voltar meus caixas e fazer a transição capilar. Amanhã você não vai estar com o caixo, já com o caixo pronto, já não. Vai demorar muito, embora pareça que, nossa, a pessoa mudou muito, mas não. Tem gente que é mais rápido, tem gente que demora muito. Vai variar de pessoa, vai variar de você. O segundo passo é estar dedicada. Se você não estiver dedicada, que você quer voltar aos caixas realmente, você não consegue passar pra transição capilar. Por quê? Muita gente vai chegar e vai falar assim, Ai, tenho certeza que você vai querer passar, vai querer voltar aos seus caixas. Nossa, seu cabelo era tão bonito e liso. Nossa, você é muito mais bonita de cabelo liso. Gente, isso sim, isso detona a autoestima de qualquer um. Inclusive, eu também já tive muitas críticas. O que importa é os elogios, as críticas eu deixei pra trás. E sim, gente, é você estar decidida. Porque quando você está decidida, nada vai te abalar, entendeu? Porque quando você está decidida, pode qualquer pessoa falar, pode qualquer coisa acontecer, que você vai falar assim, ah, eu quero meus caixas de volta. Eu quero meus caixas de volta e nada vai poder me abalar, nada vai poder tirar a minha ideia de que eu quero meus caixas de volta. Terceira força, por quê? Porque muita gente vai te dar crítica, como eu já falei antes. Muita gente vai te dar crítica, muitas vezes, muita gente vai ficar rindo da sua cara, porque você está com o cabelo com duas fessuras. Muita gente vai, vai, muita gente mais sem coração ou invejosas vão falar isso, né? Principalmente as meninas. As meninas é a que mais vindo. Os namorados também vão dar muita crítica, mas quando eles virem lá na frente que você vai estar com o cabelo cacheado, que você vai estar maravilhosa, diva, eles vão quebrar a cara, porque você é linda do jeito que você é. Se você quer ser de cabelo cacheado, você tem que ter força, porque muita gente vai querer ser, vai querer te pôr em padrões da sociedade, entendeu? Porque os padrões agora é todo mundo com o cabelo liso, todo mundo com o cabelo escorrido, todo mundo com a progressiva, porque é só assim, gente. Mas não é assim, você decide o que você quer ser. O Deus te deu livre e abrido pra você desejar o que você quer ser, entendeu? Pra você ser o que você quer ser. Vocês entendem, né? O quarto é o foco. Gente, se você tiver foco, nada irá te abalar. Nada irá te abalar, porque você vai estar focada no que você quer realmente. Você vai estar decidido e você vai estar focada, entendeu? Então, nada vai te abalar. Claro que tem dias que a nossa autoestima está lá embaixo. Eu, nos meus dias de transição, já pensei muitas vezes em desistir. Eu olhava pra minha prancha, lá pro secador e falava, ah, não, eu quero desistir, mas não. Aí eu pensava e tudo voltava, entendeu? Porque a nossa autoestima, sim, vai estar mesmo. Tem dias que vai estar lá embaixo, gente. Muita gente sofre com isso. Muita gente, tem gente também que fica muito mal, que chora, essas coisas. Eu também já sofri por isso, tá bom? Porque eu passei pela transição. Você pode ver que muitos youtubers aí passaram pela transição também. As maiores das blogueiras, a maioria das blogueiras também já passaram pela transição, que dá dica pra gente, que eu também assisto muito, gente, pra dar dica pra vocês. Eu tenho que assistir muito, muito, pesquisar muito. Igual eu tô com um caderno aqui do lado. Né, porque, né, vai que dá um branco, né? O quinto é essencial, gente. Amor próprio. Porque você vai olhar pro... Você vai ter que se amar, gente. Mesmo o seu cabelo tão com duas texturas. E, gente, você vai... Quando você tiver amor próprio, você vai olhar pra esperança e falar assim. Ai, você é muito linda. Você é maravilhosa, tá? Você está maravilhosa hoje, ó. Beijo pra você. Você é uma pessoa linda, maravilhosa. Ó, te amo, tá? Te amo, querida. Beijo pra você. Vamos continuar o dia que... O dia tá corrido agora. Então, você vai olhar pro espelho e vai pensar isso. Isso sim é ter amor próprio, entendeu? Ter amor próprio é não ligar para o que as pessoas... Para o que as pessoas dizem. Para o que as pessoas pensam de você. Isso é ter amor... É ter amor próprio, entendeu? Porque é isso que importa, gente. Amor próprio é tudo. Amor próprio é vida. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aí embaixo, tá bom? Deixe seu like, comenta o que você achou. Comenta quanto tempo você está em transição. Comenta aí quando você começou a transição, como que está sendo o seu processo de transição. Se você já passou da transição. Comenta aí como que é. Como que é pra mim saber, pra mim dar dicas pra vocês, tá bom? Então, tchau. Beijo. Gente, quero agradecer pelos 200 inscritos, gente. Muito obrigada. Amo vocês de paixão. Muito obrigada. Quero agradecer muito. E eu tenho só a agradecer a vocês. Então, só queria deixar esse recado pra vocês, que eu tinha esquecido de agradecer, gente. Então, vou agradecer agora. Tá bom? Então, muito obrigada. Um beijo pra vocês, ó.